Não é por conveniência, se ué é ué, nem que sou ué Tô tanto bem, mas teu flow já é A vida é curta e dá mais viver Mônica, plasma, uma de moe Brinquei né, e já nem sabes como é que vais fazer né Não vou lhe batar com uma magia Que sou flexinho não é É, se não tá com a pera, é melhor fugir não é Te digo na cara, isso não é pra ti Overdose, 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 overdose Overdose, overdose, overdose Yeah Tá tudo bem, tudo bem Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Obrigado.